Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 116. O que significa dizer que o Espírito Santo falou pelos profetas? Já na antiga aliança, Deus enchera os homens e as mulheres com o Espírito, para que as suas vozes se elevassem a Deus, falassem em seu nome e preparassem o povo para a vinda do Messias. No Antigo Testamento, Deus escolheu homens e mulheres dispostos a tornarem-se consoladores, guias e admoestadores do seu povo. Foi o Espírito de Deus que falou pela boca de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e de outros profetas. São João Batista, o último desses profetas, não previu apenas a vinda do Messias. Ele ainda o encontrou e anunciou como o libertador do poder do pecado. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão A pequena gruta escura e fria A pequena gruta escura e fria Exprime nossa vocação E do coração de Maria Surge essa missão A pequena gruta escura e fria E do coração de Maria Vivemos com os pobres Pois pobres se perem Em Belém Nasce o Senhor E na santa pobreza se revela o mais perfeito amor Nas lutas deste mundo Jesus a te envia pois no coração de um povo há o desejo de servir na face do pobre é o Cristo sofredor coração do nosso coração pequenez radical nudez vivemos com os pobres pois pobres se veremos em Belém nasce o Senhor e na santa pobreza e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor pequenez pequenez ludez vivemos com os pobres pois pobre se fez em Belém nasce o Senhor amor e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor 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 o mais perfeito amor